A paz do Senhor, meus amados. Sejam bem-vindos a mais um vídeo para a glória de Deus. Eu quero te convidar a refletir comigo e acredito nessa palavra, nessa meditação. É um convite do céu para entrar na sua vida, no seu coração e que você seja ricamente abençoado com essa palavra. O nosso título hoje é que Jesus não esquece de ti. Vem comigo nessa leitura e nessa meditação. Ele diz assim, observando em um computador a sua memória de curto prazo, fiquei intrigado. Qual é a sua finalidade? Eis a minha pergunta. Manter a informação disponível para o uso imediato em certo período de tempo. Isso será apagado. Essa foi a finalidade da memória de curto prazo de uma máquina, de um computador pequeno, de outro computador qualquer. Curto prazo, o nome já define muito bem. Porém, o que eu, nós deveríamos recordar? De onde Jesus me tirou? O que Ele já fez comigo? Porém, endurecemos os nossos corações? E assim como máquinas, apagamos da nossa memória o que já foi feito, esquecemos de tudo. Porque permitimos que outras coisas, assim como camadas, venham a se sobrepor por tudo aquilo que o Senhor já fez em minha vida. Em nossa vida, quero dizer. Ele diz que todos os seus feitos, a sua mão poderosa me guiando em situações delicadas. Ele diz que somos a imagem e sua semelhança e que todos os seus feitos e privilégios estão conosco. Porque Ele diz isso. Façamos a nossa imagem e semelhança. Dai-vos a eles poder. Sobre toda a água, sobre toda a terra, sobre todo o céu. Mas por que isso me foi dado? Isso não é um privilégio meu. Isso nos foi dado para que a glória de Deus seja manifesta através das nossas atitudes. Aí eu quero te fazer outra pergunta. Será que a glória de Deus tem se manifestado nas minhas atitudes? No meu comportamento? Aí eu já ouço alguns irmãos bradarem dizendo assim, ah, mas eu não sou Jesus. Jesus é santo. Ele aturava tudo, fazia tudo. Mas a minha Bíblia diz, a sua também diz, pode abri-la que você vai ver lá escrito. Que somos a imagem e semelhança. E que eu devo imitar a Cristo. O apóstolo Paulo, ele já falava, sejamos nós imitadores assim como eu imito a Cristo. Imitadores para que a glória de Deus venha sobre a minha vida. No livro de Isaías, no capítulo 47, verso 43, perdão. No capítulo 43, versículo 7, diz assim, todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Os formei e eu também os fiz. Entenda quem te fez. Compreenda quem te formou. E por que você está aí nesse lugar? Porque onde você está, a glória de Deus tem que se manifestar. Mesmo que todo mundo seja contrário a sua fé, a sua crença, não interessa. O que interessa é que você carrega consigo a presença de Deus. E onde você colocar o seu pé, onde eu colocar o meu pé, o Senhor está comigo. O Senhor está contigo. Leve, tenha essa convicção. Não permita que nada apague de sua mente, de sua memória, esse privilégio. O homem, porém, cauterizado por sua soberba, deleta de sua memória que lhe deu autoridade. E tudo o que lhe fez para que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. Mas tudo o que você fizer, tudo o que eu fizer, tem que ser manifesta a glória de Deus. Manifesta a glória de Deus lavando um prato. Manifesta a glória de Deus agradecendo. Agradeça a nós. Manifesta a glória de Deus ajudando alguém. Manifesta a glória de Deus quebrantando o seu coração, entendendo a dor do próximo. Manifeste a glória de Deus abraçando-o. A quem você deveria abraçar e você não tem abraçado. Manifesta a glória de Deus perdoando verdadeiramente. Não carregue esse lixo contigo. Isso vai te levar para caminhos não muito bons. Agora reflita comigo o que o Senhor já fez em sua vida. Quantos livramentos Deus já te deu. No Salmo 32, versículo 7 diz assim. Tu és o lugar em que me escondo. O meu escudo. Aleluia. Louvado seja Deus. Tu me preservas da angústia. Tu me singes de alegria com os teus livramentos. Entendeu agora? Abrei tua memória e rememora tudo isso. Todas essas palavras que foram citadas agora. Eu irei citar novamente. Tu és o lugar em que me escondo. Aonde eu, aonde você tem-se ido procurar a briga. Em que lugar? Quem é que te preserva da angústia? Ela vem. Mas quem está com você nesse momento? Quem é que te dá o refrigério nesse momento tão delicado que você está passando nesse momento? Ele te esconde e te guarda. Ele te protege. São privilégios de filho. E que a minha memória e a sua memória estejam conectadas a esta palavra. Quando o momento difícil chegar. Porque se eu estou sozinho num momento difícil, eu caio na angústia, na depressão. Mas se Jesus está comigo e eu vou glorificando o nome dele. Mesmo passando por essa angústia, por essa dificuldade. Passa assim a um estalar de dedo. Muito rapidamente. E você depois vai se perguntar. Rapaz, eu passei por tal dificuldade. Mas foi tão tranquilo. Porque o Senhor estava contigo. E você não vai perceber. A contagem do tempo. Porque na minha memória e na sua memória. Guardando o livro da lei. Cumprindo aquilo que o Senhor nos manda cumprir. As coisas. O ambiente espiritual. A graça de Deus faz com que as coisas comecem a mudar. Por isso eu quero te convidar. A ter uma memória mais alongada. Na vez da memória de curto prazo. Porque o Senhor tem um projeto. O Senhor não esqueceu do projeto. O Senhor autorizou o projeto. Mas você está crendo nesse projeto? No Salmo 7, versículo 9. Diz assim. Tenho já fim a malícia dos ímpios. Que as redes sociais e tantas outras coisas têm nos ofertado. Através de coisas impuras que eu e você infielmente temos permitido entrar dentro de nossa casa. Ah irmão, você é sensacional. Isso não é isso. Isso não é isso. Estou falando de vidas. Estou falando da tua alma. Estou falando da tua memória. Estou falando da salvação. Do que tem preparado para ti. Que são coisas maravilhosas. E nós, às vezes, perdemos o privilégio de vivenciar esses momentos. Porque estamos, como foi dito aqui no texto, cauterizados pelo nosso ego, pelo nosso entendimento. E não perguntamos ao Senhor. Senhor, o que tu queres falar com isso? Porque tu estás permitindo passar por isso. O Senhor abre esse diálogo contigo. Mas eu me isolo, não falo, não quero conversa. Tento fazer as coisas do meu jeito. Ah, quantas vezes eu caí. Quantas vezes você já caiu, eu creio. Por levar pela força do meu entendimento. Ou acreditando em mim. E colocando o Senhor como segundo plano. Porque esqueci de que as minhas atitudes e o meu pensar e o meu fazer têm que glorificar o nome do Senhor. E eu tenho apanhado tanto. Mas eu aprendi. E eu quero que você aprenda comigo através dessa palavra. Porque, como eu disse no título, Jesus não esqueceu de ti. Por isso que Ele me inquietou a fazer esse vídeo para te dizer o quanto você é importante. Pois Ele é justo. E prova o coração e a mente. Jesus prova o coração e a mente porque é necessário. Diz a Bíblia que ele sonda o coração e até a divisão da alma. Você tem noção de onde Jesus está indo nesse momento? E eu quero te perguntar mais uma vez. Esqueceste de onde Deus te tirou? O que Deus fez por você? Que essa palavra possa abençoar o seu dia. Que você possa refletir em tudo o que o Senhor quer te falar através dessa mensagem. Não esqueça que Deus conta contigo para manifestar a glória dEle aonde você estiver. Que Deus permaneça te abençoando. Fica na paz. Em nome de Jesus. Música